E aí, meus camones, como é que é? Como é que é? Boa noite! Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos lá! Estão aonde? É aqui, vamos conversar! Há coisas que não estão se a passar bem, vamos conversar, vamos conversar e o meu direito hoje mesmo é para falar desta situação, desta atenção criada por causa deste vídeo de uma violência gratuita! Acho que todos nós temos mesmo que partilhar e, epá, já passou o tempo de escravizar, acabou, acabou, foi, estávamos distraídos e conseguiram, obviamente, nos manipular e desta vez, não mais conseguirão. Não mais conseguirão porque, se ainda há pessoas que alguma parte deste mundo acham que nós, enquanto raça negra, somos seres inferiores, estão muito mal enganados. É que estão mesmo muito mal enganados. E o mais triste nisso, eu ouvi discurso do tipo, volta para a vossa terra! Se não estão a gostar da nossa pancada, regressem! Tipo, nós saímos daqui por livre espontânea vontade para conhecer estes vossos sítios. Tipo, que o negro emigrou por livre espontânea vontade, ou seja, conheceu essas terras. Nós estávamos aqui bem, não conhecíamos, ninguém sabia onde é que era Portugal, Américas e outras coisas, nós não sabíamos. Portanto, meus caros irmãos, meus caros amigos, acabou, acabou aquele tempo de um negro ser especiado, ser escravizado, ser dominado por causa do tom da pele. Esquece! Acabou! Qualquer, qualquer, mas qualquer tentativa, qualquer sinal de inferiorização da raça negra será tratado como se deve ser. Será tratado como se deve ser. Não, 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 não. Escravizar mais! Nos tratar de novo como animais, amostra! Esquece isso! Esquece isso! E muita gente pode estar a achar que há uma intenção de proliferação de ódio, mas se nos tratares com ódio, ódio receberás. Ódio receberás, porque já não estamos mais na altura de olhar as coisas, de tratar porque não o amor com o amor se apaga, ou o amor vence tudo, porque não, 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 não. São muitos anos! São muitos anos! Olha que o fim da escravatura já foi há muito tempo e até agora algumas pessoas ainda não perceberam que isso acabou, né? Então acho que há aqui um trabalho a se fazer muito forte e algumas pessoas pensam que não, esse é um vídeo, não viste tudo! Precisavas entender a razão, estar no local e entender o que é que é o bairro da Jamaica e por aí afora, o nível de criminalidade que existe! Esquece isso, amor! Esquece isso! Você nunca pode se livrar de um problema que você mesmo criou! Nós estávamos aqui! Nós estávamos aqui tranquilos! Se estávamos a andar de cavalo, se estávamos a comer com as mãos, se estávamos a ter cinco ou quatro mulheres, se estávamos a viver da nossa forma, na nossa forma de ver a cultura, na nossa cultura se estávamos nós! Mas o que as pessoas não percebem é que essa sincronia que houve, que tem resultados hoje relevantes não pode ser, não pode ser tratada assim! Não pode ser tratada assim! Vamos, ou vamos recuar a bem ou vamos avançar a mal! Ou vamos recuar a bem ou vamos avançar a mal! Porque é muito triste e algumas pessoas até... Eu costumo dizer sempre, quando o negro está numa posição que qualquer coisa, qualquer atitude do género acaba sempre por levantar essas reservas, acaba sempre por levar ao sofrimento, à história daquilo que nós já fomos submetidos os anos passados, não é? Então é preciso ter sempre muito cuidado na hora de se fazer essas coisas, não é? E, epá, nós já vimos, nós já vimos, nós já vimos essa situação. Eu vi um vídeo em tempos de uns, dos manos negros não sei se eram angolanos ou moçambicanos ou cabo-verdianos, não sei que eram negros e tentavam filmar uma ação policial que para eles estava errada e foram imediatamente bloqueados pela polícia Estás a filmar? Estás a filmar? Desliga este mambo! E foram logo retirados a cacetada Mas eu vi um outro vídeo que havia um pula a filmar e no polícia não teve a coragem sequer de lhe tirar o telefone na mão E ele disse na cara de polícia, estou a filmar! Estou a filmar para poder mostrar porque eu é que pago o salário e eu tenho este direito de filmar! Mas o problema era pula, ninguém, ninguém teve a ousadia de eu tirar o telefone ou agir com ele com violência. Portanto, não venha aqui falar que o nosso discurso é de vitimização Nosso discurso não é de se meter na posição de vítima O nosso discurso é com base a tudo o que já aconteceu ao longo da história E se você ainda não sabe, vai ler, porque está na altura de você se aculturar um bocadinho mais Sabe ler, vai ler um bocadinho da história e vais perceber E não essa história manipulada, não, história de verdade E entenda porquê que até hoje nós vivemos nas condições que nós vivemos Porque enquanto vocês estavam aqui a escravizar, a escravizar e a levar do outro lado Vocês estavam a crescer, economicamente, culturalmente, estavam a crescer Estavam a crescer e até hoje, até hoje A África é o que é, graças ao quê? Alguns tentam alegar, porque não, africano O preto mesmo é mentira Meus irmãos, e nunca mais repitam isso Às vezes quando alguma coisa acontece Dizem, ah não, preto não é mentira Nós não somos nada assim Nós não somos nada assim Nós fomos adestrados Fomos adestrados a olhar-nos com inferioridade Até a nós mesmos Fomos adestrados assim Digo adestrados porque éramos tratados mesmo como animal Animal, adestrados Fomos adestrados a acreditar que somos raças inferiores Fomos adestrados assim, a acreditar desta forma Durante estes 400, 500 anos de escravaturas E mais outros de colonização e tudo mais Fomos adestrados a acreditar que somos uma raça inferior Mas acreditem que muitos de nós já mudamos esse paradigma Já pensamos diferentes E temos a certeza absoluta que não somos inferiores a ninguém Não somos Se queremos tratar as coisas Então vamos nos tratar como seres humanos E todo mundo sabe E até Portugal que é um país bastante evoluído E com uma cultura bastante avançada Vários dos nossos formaram-se nas vossas universidades e faculdades Consegue perceber o que é que cria realmente O que é que faz alavancar a criminalidade em todo sítio Nós sabemos que o estado de extrema pobreza Foi sempre um dos principais pilares Do aumento da criminalidade, seja onde for Se tu queres ver as pessoas a tentarem ganhar a vida de qualquer forma Ponha-os em extrema criminalidade Aliás, ponha-os em extrema pobreza Assim está correto A pobreza O tratamento desumano A falta de oportunidade Correta para com essas pessoas Vai sempre desencadear em criminalidade O ser humano acaba por ser criminoso Porque às vezes não encontra outras saídas E sente-se bloqueado Está entendendo? Uma coisa é eu tentar fazer alguma coisa Para ganhar o meu pão de forma digna De forma honesta E ter oportunidade para fazer isso Outra coisa é eu ser bloqueado Para poder desenvolver aquilo que eu sei fazer Nós conhecemos várias pessoas Que estudaram, se formaram, têm capacidades Mas por serem negros Não lhes é dado as devidas oportunidades O que às vezes se faz É uma malabriça Uma intenção de fechar os olhos Muitas das vezes Quando há alguma distinção Algum negro para dizer Olha, aqui esse é preto Nós somos bons Mas na verdade Não é assim que acontece Não é Não é E quero aqui dizer A todos os meus irmãos Seja onde vocês estiverem Principalmente nos países da Europa Não se sintam inclinos Não se sintam inclinos Porque A renda está adiantada há muito tempo Nós temos o direito De estar onde nós estivermos Em qualquer parte deste mundo Porque fomos levados para aí Não vou estar eu em Portugal E a sentir Porque estou num país alheio Não estou num país alheio Não estou porque Todas essas riquezas Toda aquela estrutura Foi construída com o nosso dinheiro E nosso esforço físico Com os nossos recursos Tanto intelectuais Como minerais Foram construídos assim Não é só nós lemos a história É só nós Olhamos para a nossa história Para a história Da nossa Da nossa Da nossa Angola Do nosso mundo E vamos perceber isso Se Se tu és imigrante Em algum país Da Europa Não se sinta Fora de casa Tu tens muito Mas muito direito De estar aí Muito direito Por isso é que Pode vir milhares De pessoas dizer Ah, volta para a tua terra Não, não, não Eu estava lá Eu estava lá E durante E podem crer Que esta é uma dívida Que nunca será saudada Nunca será saudada Por isso Em qualquer parte Do mundo Que O negro For Principalmente na Europa Principalmente na Europa Ele terá direito De lá estar Porque aqui Aqui Foi aqui Onde os belgas Tiraram dinheiro No Congo Foi aqui Onde os portugueses Tiraram dinheiro Em Angola Em Moçambique Na Guiné Em Cabo Verde Em Santo Mê Foi aqui Onde tiraram Em África Está a perceber? Foi aqui Onde os ingleses Estiveram E tiraram dinheiro Na África do Sul E por aí afora Foi aqui Onde saiu O dinheiro Onde saiu O financiamento Para as grandes Não é à toa Que Angola Era conhecida Como a coroa Portuguesa Angola Na época colonial Já era o maior Exportador De vários Produtos Desde algodão Café E outras coisas Mais Esse dinheiro Foi a onda Onde é que foi gasto Onde é que foi investido Por isso Por isso Cada vez Que um gajo Está a andar Naquela calçada Do Rocío Estou a pisar Um sítio Que foi feito Com dinheiro Que saiu Do meu país Com esforço Dos meus irmãos Negros Que daqui Foram transportados Para outras partes Do mundo Portanto Não me digam Para voltar Não me digam Que eu não tenho Direito de lá estar Porque eu Eu tenho Esses 500 anos Que nós andamos A dar A dar A dar A dar Para além De recursos Minerais Andamos a dar Recursos intelectuais Porque os nossos Intelectuais Foram daqui Levados Os nossos Pensamentos As nossas Ideias Foram daqui Levadas Achas mesmo Que um negro Naquela altura Na sua qualidade De escravo Se ele inventasse Um computador Naquela altura Aquela computadora Era a propriedade Do seu dono Do seu dono Acredito Nós somos Uma raça Que teve dono Está entendendo? Dono A África Foi partilhada Como se fosse Uma fatia Um bolo Como se fosse um bolo Você fica com essa fatia Também fica com essa fatia Por isso Nunca Mais Nunca Mais Nunca Mais Nós até Devíamos ser tratados Com privilégio Com carinho Cariar mesmo Dizer Qualquer Qualquer Indivíduo Via E isto aqui E quando a gente Repete a história A nossa intenção Não é dizer Ah Já temos que Outrapassar Não 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 Nós Temos que nos Lembrar disso Todos os dias Para que a gente Não cometa o erro De passar Pelo mesmo Está entendendo? Para que a gente Para que nós Negros Não corramos o risco De passar Pelo mesmo Por isso É que todos os dias Nós vamos Recordar Dos 500 anos De escravaturas Nós vamos Recordar Da colonização Nós vamos Lembrar Do tratamento De animal Que nos foi dado Nessa altura Entendeu? Nunca Vamos esquecer Disso Nunca Nunca Já nos iremos Esquecer Todo mundo Aqui Que já Leram Um bocadinho Da história Sabe Muito bem Que quando Os portugueses Quando cá Chegaram Ou quando Os europeus Nós tínhamos Reinos Politicamente E economicamente Bem organizados Nós tínhamos Tínhamos A nossa história Foi manipulada A nossa história Foi trocada Os livros Que nós lemos As coisas Que nós estudamos Durante O tempo Da independência Até hoje Que são ainda Nos vendidas Até os dias De hoje São histórias Manipuladas Escritas pelos brancos Que nos escravizaram São eles Que nos dizem Por isso é que Nós vemos Que a imagem Da Rainha Ginga Não é a verdadeira Rainha Ginga É uma imagem Desenhada Por um português Ou Não sei se é português Por um branco Digo assim Foi desenhada E nos apresentaram Essa é a Rainha Ginga O rei Mandumbe Foi desenhado Por um estrangeiro E só hoje É que nós estamos A aprender Que aquelas imagens Não refletem A realidade Daquilo que foram Os nossos reis Os nossos heróis Deus sabe lá Qual parte da história Foi mais trocada Qual coisa Não foi dita Qual coisa Foi manipulada E hoje Nós vivemos Nessa escuridão Por isso É importante Que nós Vamos rebuscar A nossa história É importante Que criemos Políticas Para que Todo Angolano Para que Todo Africano Perceba A sua história Perceba O que se passou Aqui Para poder entender A sua maneira De pensar Hoje Para poder perceber O porquê Destes dogmas Porquê Dessas crenças Nós temos Que entrar Temos que mergulhar Na nossa história E não mergulhar Através Destes livros Através Destes livros Dessas histórias Manipuladas Que nos dizem Aquilo que nós fomos Temos que andar Nós E apelo Veementa Aos nossos Líderes Políticos Que investam Na investigação Daquilo Que é a nossa Cultura Nossa realidade Aquilo que nós somos Porque até hoje Nós vivemos Sobre a alçada Daquilo que nos foi Que nos foi imposto Pelo branco Até hoje Nós vivemos Desde o casamento O batismo A religião O método econômico A democracia Tudo isso Tudo isso Tudo isso Nos foi imposto Pela cultura branca Ou seja Como se nós Enquanto negro Não tivéssemos Capacidade de pensar De analisar E de desenhar A nossa história Aliás Era imperioso Que nós não Fizéssemos Para que eles Continuassem A nos governar Tanto de longe E isso Nós não Permitiremos Não prometiremos Que sejamos Tratados Feito lixo Que nós É que temos Que ocupar Os bairros Sociais De lata Sem condições Sem luz Sem água Não 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 Seremos Nós Aliás Se nos dizem Que somos apenas Que é a nossa Falta de capacidade Que nós é que Não estamos bem Que não sei o que Vai lá Entra você Nos bairros sociais Conta quantos Brancos vivem lá E quantos Negros vivem lá Conta quantos Deles são Imigrantes E quantos Deles são Portugueses Quantos Deles são Nacionais Entra lá Para ver Vai lá Conta com os dedos Nem precisa levar Quer dizer Nem precisa contar Basta olhar Para saber O que que é Então É mesmo Black power E nós Temos força Tanto intelectual Como força Física Para Enfrentarmos Isso E Ninguém Vai voltar Ninguém Vai voltar Pelo simples Fato de nós Nos sentimos De direito Daí está Seja na Inglaterra Seja em Portugal Seja na França Seja na Bélgica Seja em que raio De parte Deste mundo Nós tivermos Nós vamos ter O direito De lá estar Porque nós ganhamos Esse direito Com sangue Suor Lágrimas Então Estes negros Que vivem Em Portugal Não são Imigrantes Eles têm Direito De lá estar Estes negros Que vivem Na Inglaterra Não são imigrantes Eles têm Direito De lá estar Porque eles Pagaram Pagaram Com sangue Suor E lágrimas Os nossos Antepassados Os nossos Avôs Os nossos Bisavôs Pagaram Com sangue Suor E lágrimas Por isso Eles têm O direito De lá estar Não me digam Para não ir Não me digam Para não ir Porque eu vou Porque eu tenho Direito De lá estar Eu tenho Direito De lá estar Saíram daqui Várias pessoas De Angola De Santo Mém De Moçambique De Cabo Verde Da Guiné-Bissau De Camarões Da Nigéria De toda esta África Saíram pessoas Portanto Não venha Com esse truque Porque tem que Voltar Voltar aonde Voltar aonde Voltar aonde Você me leva Aí Me usa Me usa Me explora Me explora Agora me diz Volta Você não está feliz De estar aqui Pegando um barquinho E vai Não faça isso Não faça isso Não faça isso A luta Contra o racismo É muito presente A luta Contra o racismo Porque a única coisa Que o negro Consegue sentir Até hoje De um branco É raiva Porque racismo Não Porque o racismo É uma ideia De supremacia É uma ideia De superioridade Quando se fala Em racismo O racismo Não é simplesmente Eu não gostar De um branco Ou um branco Não gostar Do preto Não é isso Que está na base Do racismo O racismo Está na questão De achar Que pelo meu tom De pele Eu sou superior A ti É uma questão De superioridade De supremacia branca Eu sou branco Então eu sou superior Essa é a ideia Do racismo O racismo Não tem nada a ver Com gostar Porque gostar E desgostar Todo mundo Desgosta e gosta Desde que eu não gosto Se não te gosto Não te gosto Não quer saber Se você é preto Ou é branco Não te gosto Não te gosto Não é uma questão Agora Quando você acha Que por ser branco Você é superior a mim Aí você é racista Você é racista Porque você tem a raça Você pela raça Você define Logo Quem é superior Quem é superior Ou quem é inferior Isto é racismo Isto É racismo Racismo Não tem nada a ver Com gostar A partir do momento Que eu sou inferiorizado Pelo meu tom de pele Esta pessoa Que eu fé Está a ser racista E por isso É que os negros Os negros Eles não vivem Nesses bairros De lata Ou esses bairros sociais Como assim são chamados Não vivem Nesses sítios Por serem Por serem imigrantes Eles vivem Nesses sítios Por serem negros Porque imigrantes Nós vimos vários Na Europa Nós vimos vários Imigrantes Brancos E não vivem Nesses bairros Portanto Não me digam Que Essas pessoas Vivem nessas condições Porque são imigrantes Porque vieram E estão ilegal Não, não, não Essas pessoas Vivem nessas condições Porque são Negros Essas pessoas Têm os piores empregos Porque são Negros Essas pessoas São A única coisa Que conseguem fazer Aí É atender Num show Opin Ser sei lá o que Ser faxineiro Pé afora Agora Ter mesmo Empregos de destaque Elas são assim Raros Raríssimos Quando aqui Quando aqui Na minha Angola E vou falar Da minha Angola Porque eu vejo Os brancos Têm Locais E trabalham Em sítios Privilegiados E não trabalham Lá Obviamente Só porque são Brancos Também trabalham Lá Porque são Capacitados Porque têm Capacidades De estar lá Porque muitos Têm qualidade Técnica E prontos E pela sua Qualidade técnica Eles estão lá E muitos Até se dão O luxo De nem sequer Passar o seu Know-how Enquanto estão Aqui a ganhar Barlúrdios A serem Bem tratados A tilarem Como se deve ser Nas praias De Cabledo A viverem Vidas A poupar A poupar Petas No rabos Estão em sítios Estão em sítios Dignos Em sítios Bons Também são Em brigantes Se nós Fazemos aqui Uma razia Amanhã Se nós Saímos aqui Procurar Tudo que é Branco Que está aqui Vamos encontrar Muito deles Ilegais Estão Ilegais E nem por isso São tratados Desta forma Não levam Pancadas Não vivem Bairros de lata Não vivem Não vivem Não são tratados Feitos lixo Não são tratados Feitos lixo São tratados Como pessoas São tratados Como pessoas E não Como lixo Dá para se ver Não são E as pessoas Não percebem Que esse Tipo de atitudes Pode gerar Complicações Tanto Diplomáticas Tanto Pessoais Com pessoas Que não tem Nada a ver Assim Rápido Rápido Portanto Meus irmãos Vamos abrir os olhos Vamos abrir os olhos E Vocês que aí vivem Não se sintam Na vontade De voltar Vocês têm o direito E nós vamos Mais manifestar Sempre que Sempre que for Possível Contra essas ações De inferiorização Da raça negra Não vamos fazer isso Não vamos fazer isso Não querem bandidos Então criem condições Condignas Para as pessoas Poderem ter uma vida Também condigna Entendeu? Só isso Só isso e mais nada O resto Meu irmão Esquece-se É abrir os olhos É importante Que nós Enquanto negros Mergulhemos Na nossa história Vamos mergulhar Na nossa história Vamos entender O porquê Dos nossos dogmas O porquê Nossas crenças O porquê Que nós Achamos Que nós Somos Inferiores O porquê Que nós Achamos Que nós Não temos Determinadas Capacidades O porquê Que nós Achamos Que não Podemos Ser Criativos O porquê Que não Podemos Ser Inventores Andamos Andamos A levar No coco Durante Muito Tempo Durante 500 Anos O negro Era proibido De pensar Proibido De estudar Folha De prova Aqui Folha Com escrita Era Bisno Está entendendo? Antes De 75 Até Antes De 75 Ou de 61 Basicamente Que começa A nossa luta Aqui A luta Contra a colonização Portuguesa Folha Uma folha Com letra Era Bisno O negro Foi Proibido De ler De estudar De aprender E vocês sabem Porquê Para continuar A nos manter No escuro Para nos continuar A nos manter No escuro Porque todo mundo Sabe Que alguém Com conhecimento Com alguém Que já leu um pouco E já estudou um bocadinho Não tem Não aceita Determinadas merdas Então Foi isso Foi convosco Que os nossos políticos Aprenderam Os nossos políticos Aprenderam Porque os nossos mais velhos Aprenderam Convosco Aprenderam Que a melhor forma De governar É manter o povo No escuro Manter o povo No analfabetismo Manter o povo Burro Ali no escuro Para poder aceitar Determinadas coisas Nós só conseguimos Aceitar Essas coisas Todas Mesmo Depois da independência E mesmo Depois da paz Por causa disso Porque sempre Nos manteram ali Sempre nos mantiveram Nesses 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 Escuritismo Nessa 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 falta Do conhecimento Eles aprenderam Onde? Aprenderam com vocês Aprenderam com os brancos Os nossos políticos Em África Aprenderam com os brancos Que o melhor É manter o povo Mesmo Burro Se ele manter no escuro Aí você conseguirá Governar Tranquilamente Com calma Sem ninguém te estressar Porque o gai burro Só abana a cabeça Ele não lê Não lê Como é que vai Coisa Mas Atenção Mas amigo Acabou Acabou Esse tempo Não há mais Esquece Não voltaremos Mais a isso Não aceitaremos Mais isso Não 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 Podes vir Tentar Me justificar De N formas Não E não E não 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 Imagina Não 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 esquece Isso Nunca mais Nunca mais Aceitaremos Isso Nunca mais Aceitaremos Isso E por favor Não me digam Volta para a tua terra Não faz isso Não me diga Que volta para a minha terra Porque vocês que me levaram lá Vocês que mostraram Nós não conhecemos Portugal assim Eles levaram a força Navios Surras Chicotes Nas costas Por isso Hoje eu digo Que todos os negros Espalhados Pela Europa Têm direito De estar Onde estão Aquelas terras Estão Pagas Foram 500 anos De exploração 500 anos De exploração Ainda não vivemos Tudo Quando bater 500 anos Aí podemos voltar Mas antes disso Não Enquanto não Bater 500 anos Não voltaremos Não 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 Continuaremos Aí lá Porque aqueles prédios Aqueles prédios Aquelas ruas Aqueles edifícios Aquelas estruturas Todas Que estão em Portugal Pagam com esse dinheiro Aqui Pagaram Saiu daqui Saiu daqui Nosso algodão Do nosso café Do nosso petróleo Do nosso diamante Do nosso gado Todos os nossos Os nossos irmãos Aí tiveram a construir Aquilo a cavar Com as mãos Fazer aquelas estradas Fazer aquilo Por isso Irmão Esquece Não mais voltaremos Da burrice Note Agora também Estamos a estudar Esqueceram Abrimos livros Estamos a estudar Estamos a aprender Estamos a principalmente A compreender A nossa história E a compreender Aquilo que se passou aí E portanto Você até se pula Também é jovem E ainda não percebe bem Não entendeu bem Da história Tira um tempo E vai ler Vai ler E vai perceber O que é que nós Estamos a falar Aqui não é uma intenção De separação Não Que é uma intenção De entendimento E nós precisamos Entender São 500 anos De histórias Que não podem ser Apagadas Enquanto todos nós Enquanto a humanidade Não aprendemos Que cometemos Um erro muito grande Cometemos um erro Muito grande Porque não conseguimos Entender o desconhecido Eu sei que Naquela altura Chegaram Viram negros Pai Esse gay é como nós Mas é preto O que é que se passa Nunca tinham visto mais Agora já perceberam Que nós Somos seres humanos Somos pessoas Iguais a vocês Com cérebro E com as mesmas Capacidades Intelectuais Com tudo aqui A funcionar Cognitivas Então Esquece isso Abrimos o livro Abrir mesmo Aquilo é ler página Fazer chá Com o livro Beber Aprendemos Também sabemos ler Escrever E também temos discernimento Entendeu Temos discernimento Já não somos burros E não continuaremos A ser burro Porque quanto mais Abertura nós tivemos E eu peço aqui Aos meus irmãos Todos Vamos mergulhar Na nossa história Vamos entrar Nesses 500 anos E para nós percebemos Do princípio Porque se calhar Também lá nós falhamos E temos que entender Onde nós falhamos Para não passarmos Por isso outra vez Então Aí onde nós estamos Nós quando estamos Andando no Colombo Na Avenida da Liberdade Sei lá onde Se estamos aí Porque temos o direito De estar aí Aqueles prédios Basicamente Nos pertencem Aqueles prédios Nos pertencem Aquelas estruturas Nos pertencem Porque o dinheiro Que foi construído Isso Nós Saiu daqui Daqui Muitas das mãos Que construíram Aquelas estruturas Aqueles edifícios São nossos irmãos Que tiveram aí A trabalhar Sem salário O salário De uma avó E nós temos que receber Mote Taravô Tem que receber salário Esse salário Tem que ser pago Com juros Devido ao atraso Ainda por cima Porque as condições De trabalho Não eram condignas Tem multa Para pagar Tem multa Para pagar Porque andaram A trabalhar mal Andaram a escravizar Mesmo Então ainda temos Salário Para receber Todo branco A ver um negro Já tem que dar um dinheiro Mesmo assim De leve Tem que abrir caminho E sim Essa é uma culpa Que tem que ficar ali Tem que ficar E tem que ser lembrada Todos os santos dias E nós vamos Todos os santos dias Dizer Não E não há mais medo Não há nada Esquece isso Se é para se matar Vamos se matar Nós todos Mas Não 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 Vamos ter que aprender A conversar Até conosco Conversar Conversar Temos que ter diálogo Temos que aprender a falar Levantar a mão Não Conversar Conversar Temos que aprender A conversar E Temos que aprender A resolver os problemas Conforme se deve ser Todo mundo sabe Que politicamente Às vezes É melhor gerir Até ser uma parte Inferiorizada Porque senão Quando é que vais ter Um funcionário Que só ganha Poucos euros por mês Não tem como É tipo Nós aqui Nós temos pessoas Que ganham um pouco Porquê? Ganham um pouco Porque também Foram mantidos Na escuridão Durante muito tempo Não nos deixaram Abrir o livro Graças à noite e dia Que apareceu Para abrir o livro As pessoas Senão durante muito tempo As pessoas também Estiveram no escuro Estiveram no escuro E eu digo E repito Uma vez Aquelas pessoas Que dizem Ah Vocês só falam de nós Também Vossos políticos Aí fazem Nossos políticos Aprenderam com vocês A escola deles é Onde é que esses políticos Aprenderam a governar? Onde é que formaram-se? Onde é que aprenderam A gerir pessoas? Onde é que aprenderam A tratar da polis? Onde é que foi? Foi com vocês E vocês estão a ver agora Que ensinaram mal Você que era o professor Então como é que o professor Está a reclamar hoje A faculdade Fizemos aí Se for ver vários currículos Aí é Coimbra 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 Lisboa E outros Aprenderam onde? A própria experiência Prática Desde mais velhos Desde mais velhos que depois Não governaram Que andaram a lutas Desde 61 até 1975 Aprenderam aonde? Quem são os seus professores? Para vir Para vocês hoje Ter a coragem De reclamar Que não As nossas políticas Não são favoráveis E que as pessoas Não entendem E porque somos corruptos E porque não sei o que Quem ensinou A micha? Quem ensinou A lei da micha? Quem ensinou A lei do negócio? Quem ensinou A ideia De manter as pessoas no escuro Sem educação Com fome Para depender Eu sou do pão Quem foi? Epa meu Desculpa lá É só estudar É só estudar É só mesmo Só ler Está aí A história Está ali Estudar e observar E analisar Do ponto de vista Prático As possibilidades Não faça isso Nós tivemos aqui Reinos muito bem estruturados Estruturados Econômico E politicamente Super Bem estruturados Bem estruturados E aí não vem me dizer Que coisa Não fala isso Vai estudar Informa Forma Deixa de ser Da mente Não faça isso Não faça isso Digo de verdade Digo Não aqui Nunca mais Nunca mais Estão percebendo Bem Nunca mais E nós todos Aqui estamos Aqui temos No nosso Facebook No nosso Instagram Escrever lá Nunca Mais Acabou Vamos a passar Por uma outra era Por uma outra Por uma outra situação Temos outros problemas Para resolver E temos que deixar Para trás O racismo O racismo Ou racista Alguém tem que ficar Ou o racismo Fica para trás Ou o racista Vai cair Mas cair mesmo Fica isso Faça isso Que a ideia É mesmo Começamos a resolver Temos que aprender A conversar Aprender a ouvir Ok Acabou Temos que cometer Assim Hashtag Acabou Nunca mais Hashtag Acabou Nunca mais O que são isso Existem países Que não tem Sequer um moral De apontar Dedo Para nenhum País africano Nós sabemos Por que Que nós África Temos o andarilho Que temos A ideia Dos nepotismos Das corrupções Da falta De educação Da falta De qualidade De vida Para melhor Explorar O ser humano Para melhor Explorar Os recursos Desse humanos Nós sabemos Essas políticas Aprendemos Com vocês Os nossos políticos Aprenderam Aí Beberam Desta água Beberam Desta forma E foi assim Que eles Aprenderam A dominar E vocês Estavam lá Atrás A soprar Agora Faz esta Agora Faz assim Agora Troca Isto Agora Trava Aquilo Ali Mas Não Faça Isso Não Me Mintam Não Me Então Não Esqueça Isso Acabou Hashtag Nunca Mais Que ele Mescrever Nosso Hashtag Nunca Mais Nunca Mais Mesmo Nunca Mais Nunca Fica Aqui Vamos Descansar Vamos Mergulhar Na nossa História Na nossa Africanitude Black Power Nunca Mais Ok Ok Mais A investors Criminal elevated Minha Car Noland Jimmy Vamos kapi 設je Obrigado.